Cavu, 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 cavu Coleção de Glock nova, nossa tropa adquiriu A Calibanês atravessado de Z-1000 A novinha me viu, gritou, meu nome fez piscio O meu poder de fogo é mais de 800 mil Clavucento é cavucada, cavu, cavu, cavucada Clavucento é cavucada, cavu, cavu, cavucada Clavucento é cavucada, cavu, cavu, cavucada Clavucento é cavucada, concentrada, quanta tão Clavucento é cavucada, cavu, cavu, cavucada Clavucento é cavucada, cavu, 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 cavucada Clavucento é cavucada, concentrada, quanta tão Antes de eu botar nela, antes de eu socar nela Ela brinca com a fioca, goçando no bolo dela Antes de eu cortar nela, antes de eu socar nela Ela brinca com a fioca, goçando no grilo dela Esse é o Gupit 013, porra, tem que respeitar Esse é o Gupit, o jeitinho que elas querem Barrenta igual o Amaro, é beletoso igual o Messi Coleção de Glock nova, a nossa tropa adquiriu A Calibanês atravessado de Zemil A novinha me viu, gritou meu nome e fez psiu O meu poder de fogo é mais de 800 mil Na voce é cavucada, concentrada, patatão Na voce é cavucada, concentrada, patatão Antes de eu cortar nela, antes de eu socar nela Antes de eu cortar nela, antes de eu socar nela Ela brinca com a fioca, goçando no grilo dela Antes de eu cortar nela, antes de eu socar nela Ela brinca com a fioca, goçando no grilo dela Ela brinca com a fioca, goçando no grilo dela